O senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, recebeu em audiência pública o ministro do Turismo, Vinícius Lages. Em atenção especial ao desenvolvimento do turismo na região amazônica, Alcolumbre recebeu do ministro a confirmação de que fará uma visita a Macapá em abril, quando se espera que seja anunciada a liberação de recursos para a construção do centro de convenções da capital amapaense. E termos agora a confirmação do ministro também da sua agenda, que ele irá fazer a capital do estado do Amapá, Macapá, no próximo mês de abril. Então, com certeza, a ida do ministro ao Amapá, sem dúvida, é um marco na participação da nossa comissão, à frente da presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional, e não tenho dúvida que a ida do ministro será para dar boas notícias ao Amapá, ao desenvolvimento regional, à liberação de recursos e para o tão aguardado centro de convenções do nosso estado.